De repente, eu resolvi virar o Buzz Lightyear do Toy Story. Mas pra isso, eu preciso destruir alguns bloquinhos, então... Agora, enquanto eu vou buscar mais ferro, eu já vou deixar esses assando aqui, porque eu tô ansiosíssimo pra fazer essa ferramenta nova. E aqui estão os primeiros diamantes necessários pra fazer essa furadeira. E será que eu já consigo craftar? Opa, temos novas receitas liberadas. Aqui! Ô, loco! Ah, dá leitidão. Pera, é tipo um raio laser que vai quebrando a redondeza toda? Caraca, velho! Pera, eu quero fazer um teste. Eu vou pegar aqui um baldezinho de água e eu quero ver se ele destrói qualquer bloco. Água, venha cá. Vamos correr! Eu vou jogar aqui pra virar obsidian. E eu tô curioso, será que ele quebra obsidian? Meu Deus! Não! Não! Aparentemente ele quebra e vamos testar se ele quebra... Nossa, ele quebra muita coisa. Tá. Eu vou descer aqui utilizando esse quebradorzinho. Quero que ele quebre a placa de pressão também. Aê, quebrou. E agora eu preciso dessas TNTs pra fazer o próximo item. Veio o TNT. Meu inventário tá um caos, velho. Eu consigo fazer duas coisas. Um lance de foguetes e armadura. Acho que eu vou tentar fazer armadura, mano. Ih, o que que é isso? Olha! É tipo uma elytra. Calma, deixa eu só lutear o resto aqui. Tá, tem bastante coisa. Nada muito importante. Mas será que eu posso sair voando daqui? Uh! Coisa linda e infinito! Tá maluco, velho! Ó, ó, vambora. Passa aqui, ó. E olha o laser do Buzz Lightyear. Coisa linda, velho. O problema é que agora eu vou ter que encontrar mais diamantes, né? Mas que isso aqui é fácil, ó. Não sei se é tão fácil, mas vamos descer. Ai, eu tava descendo aqui e apareceu o esqueleto. Sai, esqueleto! Ai, o esqueleto não morre pra arma laser. Nossa, que perigo. Eita, olha o buraco que a gente cavou. Acho que agora a brincadeira ficou séria, mano. É só encontrar aqui a camada boa e GG, ó. Meu Deus! Que perigo. Mano, essa arminha é irada, mas ela é perigosa, hein? Pelo que eu tô vendo, eu tenho o suficiente pra fazer o próximo item, não? Ah, eu tenho. Consegui aqui. Lança foguetes. O que é isso? Meu Deus! Que isso, velho? Como é que eu uso isso? Eu preciso sair desse buraco com urgência. Só que primeiro eu vou pegar umas obsidias de novo. Espero que eu não morra. Será que ele quebra água também? Se não quebrar água, tá ótimo. Ai, quebrou a água. Não! Vambora. Vamos sair daqui. E deixa eu ver como é que funcionam esses mísseis teleguiados, velho. Não funciona. Meu Deus! Olha, eu acho que ele tem um tempo de espera. Ó. Eu acho que ele puxa um míssel de algum lugar mesmo. Eu quero aproveitar que tá à noite e tentar utilizar esse aqui contra mobs, ó. Ah! Agora tá explicado. Nossa! Caraca, velho! Negócio lance-mísseis teleguiados mesmo. Ó! Que isso, doido? Tu é doido, doido. A gente elimina qualquer mob facinho assim. Eu tô dando uma explorada aqui numa mina abandonada pra ver se eu encontro mais alguns minérios. Só que tá difícil de encontrar diamante. Ih, rapaz! Susta, achei que eu tinha ouvido alguma coisa ali. É, eu já tenho os diamantes, então eu vou progredir um pouquinho. Agora no Nether a brincadeira é um pouquinho mais interessante. Ah, e aí eu descobri que a capinha do Buzz Lightyear tem textura sim. Agora eu vou tentar craftar os próximos itens. Como, por exemplo, uma cenourinha dourada. Por que uma cenoura dourada? Porque eu posso fazer o capacete. Esse casco aqui, mano. O casco do Buzz Lightyear. Olha que coisa mais linda, velho. Ele meio que dá visão noturna pra gente. Só que como a gente usa o brilho, o mod de brilho pra você enxergar, não muda nada, né? Mais legal até agora é isso aqui, ó. Ih, dá pra formar bloco rapidão, fi. E também, com blocos de ferro, eu consigo craftar. Ih, não é com bloco de ferro, não é com lã. Ah! Meu Deus, tá maluco, velho. Deixa eu matar esse infeliz aqui. Ah, moleque! Pelo menos eu descobri que não é bloco de ferro, e sim lã que a gente usa. Eu consigo fazer lã facilmente. Agora eu tenho uma botinha aqui do Buzz Lightyear. E eu tô todo Buzz Lightyearzado. Acho que eu vou fazer uma calça de ferro, né? Já que não apareceu coisa do Buzz Lightyear. E bom, eu não sei o que a botinha dele faz, tá? Ai, meu Deus do céu. Quase morri, velho. Vamos testar aqui se tem alguma coisa a ver com o MLG. Exatamente. Ele faz o MLG no Nether. Isso é bem estranho. Só sei que agora, pra ficar mais poderoso ainda, eu posso craftar um arco. Lutar contra os piglins. Ih, rapaz! Ai, corre! Meu Deus! Ih! E roubar um pouquinho de ouro deles, né? E eu posso trocar o próprio ouro que eles me deram com eles mesmo. Isso é genial. Eu consigo ativar o portal do fim rapidamente. Entrar. E destruir os cristais utilizando o arco e flecha. Acho que no dragão tem como lançar os mísseis, ou não? Não. E com isso, nós derrotamos o dragão em pouquíssimos segundos. O Geleia sabe que você é muito legal. Na moral, você assistiu até o final. Uau!